Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Vamos retomar o que aprendemos na unidade 7, concepção mediadora e prática avaliativa à sondagem. Nós vimos no decorrer dessa disciplina as hipóteses de escrita infantil e compreendemos como a criança se apropria da escrita, mas como identificar em qual dessas hipóteses a criança se encontra? Então, para isso, nós utilizamos como recurso a sondagem. Como vocês podem observar no slide, a sondagem diagnóstica é um dos recursos que o educador dispõe para detectar a hipótese que o aluno está sobre o processo de alfabetização. Pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. E como nós podemos fazer isso, então? Nós devemos escolher quatro palavras na ordem, sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma discílaba e uma monossílaba. Essas palavras devem ser do mesmo campo semântico, por exemplo, animais, frutas, materiais escolares. E na sequência, nós pedimos para a criança escolher uma e tentar fazer uma frase. Por que a gente pede isso? Para verificar se há estabilidade na escrita. Se a criança escreveu num primeiro momento, por exemplo, cachorro, que é o exemplo que está aqui no slide. Se ela escreveu cachorro da mesma forma quando solicitamos isso a ela no primeiro momento. E se nessa frase o cachorro continua escrito da mesma forma. A sondagem é um valioso recurso no processo de alfabetização e letramento. E ele serve não apenas para identificarmos os níveis de escrita que a criança se encontra e classificando-as, né? Em pré-silábicos, silábicos e assim por diante. Mas serve para o professor organizar a sua prática, ver as dificuldades dos alunos e pensar um planejamento, atividades que deem conta, que ajudem esse aluno a avançar, a abandonar a hipótese que ele se encontra e avançar nesse processo de alfabetização. Nessa avaliação, na sondagem, se o educador tiver dificuldade em compreender a escrita da criança ou ficar em dúvida, é importante pedir para a criança ler e identificando com o dedo. Assim nós podemos ver como que ele está pensando e organizando a escrita. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa disciplina e tenham compreendido esse processo de alfabetização para ajudar os alunos de vocês. Um abraço! Tchau! Tchau!